O que a gente espera como um bom trabalho aqui para premiar do coordenador pedagógico é aquele trabalho que relata um projeto de formação. O que é isso? Um trabalho onde o coordenador conta que ele observou os seus alunos na perspectiva do que eles precisavam aprender mais, do que eles já sabiam. Tomou essa informação como conteúdo de formação junto aos seus professores e planejou, ou seja, antecipou os encontros com os professores para estudar. E estudar de um jeito onde a reflexão sobre a prática seja o eixo central, ou seja, o coordenador se organizar para observar a sala de aula, se organizar para ler registro dos professores, para analisar a produção das crianças junto com os seus professores, de modo a ajudá-lo a saber ensinar melhor os seus alunos. É muito importante a gente entender como é que o coordenador organiza cada encontro, que problemas ele traz para o professor resolver, que textos ele traz para ser estudado, qual a situação que ele elegeu como a melhor de sala de aula para ser refletida ali naquele grupo. Tudo isso é fundamental estar nesse projeto para a gente conseguir entender. Música 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 Música